Música Acaba de chegar às livrarias a quarta parceria do Canal Brasil com a Associação Brasileira de Críticos de Cinema O livro Curta Brasileiro sem filmes essenciais O Curta Brasileiro é a nossa tentativa de dar uma visibilidade para essa produção tão vasta e tão pouco conhecida no cinema brasileiro A gente sabe que o Curta tem uma dificuldade enorme de chegar no público porque ele tem uma atribuição dada a ele de não comercialização, então a gente tenta dar pelo menos uma visibilidade maior a essa produção porque ela é vastíssima e tem filmes riquíssimos, tem super interessantes, filmes muito bons que eles ficam completamente obscuros nessa lógica mercadológica A importância dessa obra é resgatar o Curta e botar o Curta na sua real posição e de importância para a história do cinema brasileiro É tradicionalmente a porta de entrada para o cinema Todo mundo começa em algum momento fazendo, trabalhando em um curta-metragem Mas a parte disso ele tem uma linguagem específica Ele abre o caminho para a experimentação e para a invenção que eu acho que é fundamental para alimentar sempre a roda da criação no cinema funcionando e rodando para o futuro O livro é levado para determinados lugares, bem longe, onde possa livremente sujar, cheirar mal e atrair doenças Em Porto Alegre, um dos lugares escolhidos para que o lixo cheire mal e atraia doenças chama-se Ilha das Flores O livro está organizado, tem dois blocos, tem os 100 filmes propriamente, que são 100 críticas dos 100 filmes por 100 autores diferentes E tem a parte de artigos históricos A gente tenta dar uma contextualização introdutória para quem estiver interessado em conhecer a história do Curta brasileiro Fiz questão de escrever sobre o óculos do vovô porque eu dou aula na Universidade Federal de Pelotas E esse filme foi feito em Pelotas em 1913 Ele ficou desaparecido por décadas e ele reapareceu só nos anos 70 Se imagina que ele deva ter originalmente de 10 a 15 minutos e o que se recuperou foram 4 minutos e 50 segundos mais ou menos Então ele é hoje o curta-metragem mais antigo do cinema brasileiro com imagens preservadas O filme de ficção mais antigo O curta que eu escrevo é o Dossier Rebordosa, que é uma animação Eu acho que é um filme que tem muito bom humor e falar de um assunto, de uma personagem que comenta muito sobre a sociedade brasileira e sobre a nossa realidade Então eu acho que é bom a gente em tempos como nós estamos vivendo, tão tempestuosos A gente poder manter o sorriso e poder rir das coisas E a Rebordosa passa muito isso, então eu acho que o filme tem essa pegada que vale ser resgatado Tantas evidências, teria o assassino algo a dizer em sua defesa? E foi sem querer Então eu escrevi sobre o Socorro Nobre, que é um curta-metragem do Walter Salles, que é o diretor de Central do Brasil e tudo mais E aqui ele fala do Franz Krasberg e é bem interessante, ele fala da troca de correspondências entre ele e uma presidiária Então é um filme com muita alma sobre arte, sobre vida, então é um filme bem interessante Eu escrevi sobre os subterrâneos do futebol, que é um curta do Boris Capovilla, feito em 1964 Ele constrói um panorama do que era o futebol naquele momento, toda a questão da celebridade, da construção e destruição da celebridade A alienação do futebol, a paixão do brasileiro pelo futebol Acho que é um filme fundamental para se compreender esse item do cardápio brasileiro que é o futebol Mais de 10 mil jogos se realizam cada semana no Brasil E aos domingos, uma multidão incalculável esquece de tudo para ver seus ídolos Eu fui incumbido de escrever sobre um curta que eu amo muito, que é o Nelson Cavaquinho, o Leon Hirschman Mostra o pessoal do povo, sem nenhum enfeite e mostra muito da arte do Nelson, da arte nascente do Nelson Naquele ambiente dele e que ele teria tudo para dar errado, como ser humano e como artista E ele é um gênio brasileiro Os nossos filiados acabam fazendo muitos júris em festivais do Canal Brasil E essa parceria com os livros, então, é o máximo É o que possibilita, inclusive, que um livro como esse, de capa dura, um livro de luxo Chegue para o consumidor, para o leitor mesmo Por um valor, assim, que seria mais ou menos a metade do valor que seria um livro desse tipo Com esse acabamento, com essa capa, enfim Mas, além disso, é esse casamento, né? Do nosso esforço para preservar a memória do cinema brasileiro e tal Casando com o esforço do Canal Brasil, que sempre faz isso, né? Diariamente sempre faz isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí